Antes de começar a construir, é preciso ficar atento às regras para a aprovação da obra. Não é só sair construindo, hein, não, gente. É o caso do seu José, que está tendo muita dor de cabeça para regularizar uma obra que foi embargada. Vamos ver essa história. A construção da casa própria no Jardim Marilisa, que era para ser um sonho para o seu José Vitorino, se tornou um pesadelo. O técnico em telecomunicações começou a obra há seis anos para fugir do aluguel. Mas antes de ter o projeto aprovado pela prefeitura. Resultado, a construção foi embargada após denúncia de vizinhos. Foi embargado, o vizinho ao lado denunciou, dizendo que estava fazendo poeira para os inquilinos dele. Aí embargaram a obra, a dinheiro que me multaram. E daí, para cá, todas as vezes que dão entrada no projeto, há uma história diferente. Nunca mesmo. De lá para cá, foram quatro multas, toda vez que o seu José entra com um novo projeto para aprovação. Ele contratou um arquiteto e, mesmo assim, nada de resolver o problema. Mas o IPTU continua a ser cobrado. Os IPTUs aqui estão em torno de R$ 2.250,00, os IPTUs. Esses estão sendo pagos com facilidade. Por isso, essa arquiteta reforça a importância de contratar um profissional antes do início da obra. O profissional que tem conhecimento de toda a legislação urbanística, vai instruir o proprietário, vai elaborar o projeto, de acordo com o que é possível fazer. Até porque ele também será necessário para protocolar o seu projeto, para além da prestação de um bom serviço, é ele quem vai ficar responsável pela aprovação do projeto. Desde 2018, a Prefeitura de Goiânia criou a aprovação digital dos projetos para diminuir a burocracia para novas obras. A Prefeitura tem, através do Alvará Fácil e do Alvará Mais Fácil, ela tem possibilitado uma agilidade maior na aprovação dos projetos. Exatamente para evitar a construção irregular. Anteriormente, às vezes, demorava até um ano. O Alvará Fácil, que é residencial, ele aprova em 24 horas. Já as antigas e irregulares precisam atender algumas exigências da lei para ser aprovadas. Inclusive, o dono da obra precisa pagar todas as multas, como no caso do seu José Vitoriano. Se a sua obra está irregular, você tem o Alvará de Aceite, que é para construções executadas até 1995, 1995, e o Alvará de Regularização, construções até 2018. Quando você faz o Alvará de Regularização ou o Alvará de Aceite, você tem que estar livre de qualquer dívidas com a Prefeitura. A gente espera que a situação do seu José se regularize o quanto antes. E em nota, a Secretaria Municipal de Finanças disse que a falta de regularização de um terreno, junto ao poder público, não impede a cobrança do imposto predial e territorial urbano. Isso porque aquele que tem a posse do imóvel, usufrui dos benefícios do município, que são custeados pelo imposto.